No Brasil, quem não paga pensão alimentícia pode parar na cadeia, e não importa o sexo nem a idade. O casamento de Admison terminou há 7 anos. A filha ficou com a mãe, mas a separação não significou menos convivência. A natação é um dos programas que pai e filha fazem juntos. Além da presença constante, o lado financeiro também contribui para uma relação tranquila. 20% do salário de Admison são para pensão alimentícia. Você acha importante pagar a pensão? Muito importante, porque já que eu não estou presente e de certa forma ela tem a educação, tem que crescer. Tendo seus conhecimentos, a gente tem que estar ajudando, e a melhor forma é através da pensão. O nome alimentícia não significa que os gastos devam ser somente com alimentos. No bolo entram educação, lazer, vestuário. O dinheiro serve para ajudar a garantir uma vida digna aos filhos. São necessidades nossas, especialmente da criança, que não tem como se defender, de receber alimento, vestuário, educação, saúde. São necessidades impostergáveis. A justiça tenta equilibrar uma conta difícil, um valor adequado para quem paga e que atenda às necessidades de quem recebe. A pensão é mantida até os filhos completarem 18 anos. Se eles estiverem cursando faculdade, o benefício pode ser estendido até os 24 anos. Casos de saúde crônicos devem ser avaliados. O Código Civil e a Constituição determinam a família como responsável. Não importa, homem e mulher, depende de quem estiver com a guarda da criança e a situação financeira melhor. Em último caso, até mesmo algum parente, como avós e tios, podem ter a obrigação de arcar com os alimentos. Ex-companheiros também têm direito. Mas há casos específicos, como situações em que é difícil retornar ao mercado de trabalho. Você pega uma mulher que ficou os últimos 40 anos casada. E aí se separou. Os filhos já estão casados, os filhos já estão maiores, ninguém está... Essa mulher vai fazer o quê? Nesse caso, não se há de falar em reinserção do mercado de trabalho. Porque hoje é cada vez menor a possibilidade de uma pessoa com mais de 50 anos estar no mercado de trabalho. A lei é dura com quem não cumpre as regras. Bastam três meses de atraso e aí não tem conversa. É cadeia para o devedor, com pena de 30 a 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A dívida não é quitada e nem reduzida. Acima de três meses, a cobrança é feita em um processo de execução. O rigor da lei movimentou esta pacata cidade, Vianópolis, no interior de Goiás. Dona Luzia, de 74 anos, comemora a liberdade. Estou com a saudade da minha rua, ficar na liberdade, ver meus amigos, olhar tudo. A vovó Luzia foi parar atrás das grades porque o filho dela não pagou a pensão de seus quatro netos. E de acordo com a lei, a responsabilidade recai ao parente mais próximo. O que ela ganha por mês um salário mínimo, mal dá para pagar os remédios e as contas da casa. Dona Luzia passou uma noite na cadeia e só saiu depois que a comunidade pagou a dívida de quase dois mil reais à ex-nora. O que fizeram com a senhora? A senhora acha que resolve? Não a resolve, porque na prisão ninguém paga a conta. A gente tem que ficar fora da prisão para poder trabalhar, para ver se a resolve os problemas. Agora, a presa, nunca viu um preso trabalhar. Ela assinou uma coisa em benefício ao filho, né? Assim, nunca vi imaginar que ia acontecer isso com ela, né? E foi, infelizmente ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela. E foi, infelizmente ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela. E foi, infelizmente ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela. E foi, infelizmente ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela. E foi, infelizmente ela foi prejudicada por isso, por um ato de bondade dela. Até então. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto